Música Ontem o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, anunciou oficialmente que Ciro Gomes é candidato à presidência da república representando o partido. A convenção do PDT aconteceu em Brasília. O partido lançou pela quarta vez Ciro Gomes na corrida presidencial. Ciro Gomes oficializou a candidatura na convenção nacional do PDT. 64 anos se mostra como alternativa para os eleitores que rejeitam Lula e Bolsonaro. Questão na frente nas pesquisas eleitorais. A campanha do ex-governador do Ceará este ano traz como slogan, Prefiro Ciro e vote em um e se livre de dois. Em discurso oficializando sua candidatura, Ciro Gomes criticou Lula e Jair Bolsonaro. Apesar de ser lançado oficialmente na corrida eleitoral, Ciro Gomes ainda não tem um nome definido para vice. Seu desejo é que seja uma mulher.